Lá vem Nicão pra levantar a boca do gol, Pedro! Pedro! Pedro Henrique! E o gol! Gol! É do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Na bola parada, levantamento na marca do pênalti, subiu o zagueiro Pedro Henrique pra resolver, subiu decidido, subiu com vontade, com raça e com disposição. Ele subiu, testou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! Gol, jogadorzinho de dois minutos do segundo tempo, vantagem de novo para a equipe do Atlético Paralense, Pedro Henrique é o nome dele! 34 é o número da camisa dele, ele subiu, testou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! Na frente o furacão, Pedro Henrique!